É, rapaziada, o bicho pegou Gabriel Jesus aí pistola com o Mina, hein? Vocês viram isso aí, rapaziada? O Mina que joga no Everton e o Gabriel Jesus aí que foi pro Arsenal, né? E teve um desentendimento entre os dois, né? Eu vou colocar o vídeo aqui do Jesus falando sobre essa treta aí, né? Os dois que já jogaram junto no Palmeiras e agora estão tretando aí, estranho isso aí. Mas vamos ver o que o Gabriel Jesus fala. Você sabe o que? Eu já jogava com o Mina antes, no Palmeiras. E nós estávamos tão próximos com os outros. E depois, eu não sei por que ele começou a atacar para fazer algo assim no meu peito. E depois, falando maluco, eu não sei por que, por que razão fazer isso. No final, depois, você sabe, eu não sou garoto mais, então eu vou direto para ele também. E depois, depois, você ganhou o jogo e é tudo. No futebol inglês, deixa aí o que você acha dessa treta aí, né? E pelo menos, pelo que eu vi, o Gabriel está mandando bem no inglês, hein, rapaziada? Bom, é isso aí. Grande abraço. Espero que os dois façam as pazes aí para vir jogar no Palmeiras de novo. Bom, é isso aí.